O próximo passo é conhecer de verdade o mercado que você atua. O que faz o teu mercado se mexer? O que faz aquela ação, aquele contrato específico que você opera se mexer? Quais horários são os horários de maior volatilidade? Quais são os dados que saem no dia a dia que fazem o mercado se mexer? Se você opera, por exemplo, Vale, o que mexe Vale? Por exemplo, a cotação do minério de ferro, aonde encontrar essa cotação? Como estão as mineradoras, no caso de operação com Vale, mundo afora, para que você tenha uma ideia de como vai abrir o mercado aqui no Brasil? Tudo isso precisa ser conhecido. Você precisa saber encontrar exatamente isso. E precisa saber também quais são, em dias normais, é claro que existem exceções, os melhores horários de negociação. Por exemplo, o pregão abre às 9 da manhã para o índice futuro, que acompanha a cotação do Ibovespa, e também para o dólar. Para quem opera esses mercados, tem, das 9 às 10, uma boa volatilidade, porém sem liquidez. Não existe nenhum problema em se tornar especialista em operar nesse horário, mas você tem que entender que, neste horário, nós temos uma liquidez reduzida, e, portanto, o cuidado com o tamanho do lote deve ser maior, e uma volatilidade muito grande. A partir das 10 horas da manhã, abre o mercado à vista brasileiro. A gente também tem muita volatilidade nesse momento, só que, agora, já com uma liquidez um pouco maior, porque, com a abertura do mercado à vista, os contratos de dólar em índice têm uma referência um pouco melhor para se mexer. Às 10 e meia, abre o mercado americano, e abrem também nossas ADRs, que são as ações brasileiras negociadas, ou o direito de comprar as ações brasileiras negociadas na Bolsa nos Estados Unidos. Aí a gente passa a ter uma boa liquidez, uma excelente liquidez com boa volatilidade. Para mim, para o meu perfil, é o melhor horário para operar, das 10 e meia até a 1, 1 e meia da tarde. Quando o mercado desacelera, perde liquidez, perde volatilidade, e, para o meu estilo, é um momento que passa a ser ruim para operar. Na época, como trader, antes de virar analista, esse horário entre 1 e meia e 3 e meia da tarde era o horário que eu tirava para almoçar. Ficava longe do mercado, porque era o horário que eu operava mal. E depois das 3 e meia, com o mercado americano aberto, com a maioria dos dados já conhecido, o mercado geralmente volta a ganhar liquidez e assume a tendência que, geralmente, não é revertida até o final do dia. Ou seja, para muitos, as operações virão no início e no final do dia. Para quem gosta de operar tendência e para quem gosta de consolidação, você pode, inclusive, nesse horário mais curto, pensar em diminuir os alvos, diminuir os stops e operar operações mais curtas. Não é o meu caso, mas também você consegue se adaptar. Ou seja, você precisa conhecer, no seu mercado, quais são os melhores horários de negociação. Outra coisa que é muito importante é não criar viés antes do mercado abrir. Você precisa, é claro, saber quais são os fatos impactantes que aconteceram ou que acontecerão. Mas não comece a pensar que tal fato vai dar compra ou tal fato vai dar venda. A resposta para todas as perguntas, se você utiliza análise técnica, você vai encontrar no gráfico. Antes da abertura do mercado, dados vão sair, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que podem impactar aquele ativo que você opera. E, durante o mercado, isso também vai acontecer. É importante que vocês entendam. Existem páginas para isso? Eu vou até mostrar aí uma das páginas que eu observo aí, que é exatamente a página Ifomoney. Existem páginas onde você descobre quais são os dados mais impactantes que tem para sair naquele dia ou naquela semana. Quais são os horários? Por que você precisa saber isso? Você precisa ser, por exemplo, especialista em entender se o mercado vai subir ou cair caso o emprego nos Estados Unidos venha acima ou pior do que o esperado? Não, você não precisa saber nada disso. Mas você precisa saber que nesses horários haverá, para o seu mercado, para aquele ativo que você opera, uma grande volatilidade. Você precisa conhecer tudo isso, entender tudo isso, antes de pensar em ter sucesso no mercado. Não é fácil, mas é simples. A gente precisa, com o passar do tempo, entender como reage a cada notícia, a cada dado, a cada momento, para que a gente saiba exatamente como agir nesses momentos. Perfeito? Bom, o próximo passo é exatamente conhecer e ter desenvolvido uma estratégia. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Espero vocês lá. Um abraço.